Uma coisa aqui? Não. Não guardamos. Eu acho que não. Que isso? É isso aí. Você vai precisar dessas coisas. Você vai dentro com o tempo, né? É, aqui, isso aqui é pra botar. Então, de brinde. A agulha já por um tempo. E fazer casa. Passar pra fazer casa? Não, não. Então, por isso, você tem que ficar aqui. É. Aqui, só. Esse aqui é pra limpar, né? É, pra limpar. É, você limpa. Você tira ali, limpa os dentes, né? Que o tempo vai ficando livre e alto quando vai entrando. Aí, tem que fazer limpezinha. E esse aqui é pra quê? Isso aí, quando a gente tá emocionada? Mas eu não gostava. Mas tá gostando de estar aqui? Poxa, lógico. Como é que eu tô do meu filho? Poxa, como é que eu não tô? Eu sei que ele tá e eu também. Não é só ele. É o aniversário dele, né? É o aniversário dele. É o quê? É o quê hoje, mãe? Que dia é hoje? Que dia é só? Ó, você quer? Essa pecinha que eu dei pra senhora aqui, ó. Isso aqui é a chave de ferno da máquina. É, mas eu também esqueci. Eu sei fazer tudo, mas no momento, é de vida e emoção. É o ódio, cara. Tá aqui, mas... Não, mas tá... Não, mas tá... Não, mas tá... Não, mas tá de print, ó. É. Vem quatro, vem três... Tá, que boquinha, mas... É, essa daqui você tanto trabalha com ninguém empurrar pra lá e pra cá. Ah, eu sei, mas no momento agora é... É costurado lá de cá, costurado. Esse daqui acho que é pra...